O Roque, quando você fala assim, vamos fazer isso e tem a Europa como sujeito, dá a sensação de que o agente intencional é externo, eventualmente os Estados Unidos. Como você vê essa coisa? Você entende que o desenho da União Europeia e, em especial, o desenho da OTAN é um desenho pensado, arquitetado e implementado pelos americanos ou você entende como um desenho também inexoravelmente alemão, inglês, francês e assim por diante? Alemão, na verdade, no sentido da Alemanha ocidental, né? Você tinha um processo de reconstrução meio rápida, né? Com o plano macho a partir do final da guerra, enfim, nesse sentido, tá? Do parlamento da região ocupada. Esse é um bom ponto. Não é só uma questão americana, não veio de fora, isso não foi imposto de fora. Eles experimentaram a destruição máxima, eles estavam saturados da guerra. Inclusive, tem teorias que explicam que você só chega na paz depois que você passa pela guerra. E tem um provérbio romano muito conhecido que diz o seguinte, se queres a paz, prepara a guerra. Por quê? A guerra, ela contém as sementes da sua própria destruição. A própria guerra. Isso. Se você deixar a guerra seguir o seu ciclo natural, eventualmente chegaremos à paz. Como? Ou pela vitória de um dos lados e a derrota completa do outro, e essa vitória pode ser até o extermínio de alguém, mas ao longo da história nós chegamos na paz desse jeito. Um dos lados venceu. Ou porque ambos os lados chegam na sua exaustão moral e de recursos. Moral, eu digo no sentido motivacional, disposto a morrer, a lutar. Então, e é interessante essa teoria porque ela diz que a própria guerra, ela leva a um ciclo total de maturação, aonde ela termina na paz. Claro que muitas pessoas não gostam disso e acham essa ideia brutal. Por quê? Você vai deixar levar até a destruição máxima para chegar na paz? Nós não vamos interromper antes? Não parece brutal, burro, ignorante estar fazendo isso? E claro, e aí existe um outro campo de estudos que diz o seguinte, se queres a paz, prepara para a paz. Contrário ao provérbio romano. Se vás passem, para bellum, que é um em latim do outro. E se vás passem, para passem. Tem também, eu queria até que você comentasse, a gente está ainda dentro de um parênteses, né? Que vai levar você a comentar o papel da intencionalidade europeia. Não deixa eu me perder, não deixa eu me perder. Tá bom, mas já que você tocou nesse ponto, esse ponto é muito interessante. E eu acho que tem uma alternativa, uma interpretação que hoje em dia ela está bastante forte desse provérbio, que é a seguinte, você busca, você encontra a paz se preparando para a guerra, não porque você vai efetivamente às vias de fato, como você está sugerindo aí, mas porque você cria um estado de inibição de ataques. E a inibição mútua de ataques segura a guerra, que foi o princípio que norteou a Guerra Fria. Eu queria que você comentasse essa outra visão aí, como você vê ela. É, a bomba atômica é uma das principais ferramentas para a paz. Nesse sentido, nessa leitura. Ela está totalmente dentro dessa lógica. E a lógica primordial dessa ideia nasce desse provérbio romano. De que um dos lados da explicação do provérbio romano é o que eu estava comentando sobre o ciclo de maturação e exaustão da guerra. O outro é esse, que a guerra serve como um inibidor. Ou você estar pronto para o ataque, você vai dissuadir o outro de vir e te atacar. Do mesmo jeito que se você tiver muito pacato e pacífico, você está convidando o outro a tirar vantagem. Porque você não pega o seu carro. As pessoas não entendem muito bem, né? Isso. Mas elas não agem assim na sua vida pessoal, porque elas não param o carro na rua e deixam o carro totalmente aberto, com a chave no contato e vão embora. Ou seja, você está sendo massivamente pacífico. Otário. E aí você está pedindo para alguém tirar vantagem da sua posição. Então o que você faz? Você se prepara para o pior para evitar que o pior aconteça. Exatamente. Se preparar para a guerra é evitar que a guerra pode acontecer. Você escala a chance e o risco do outro lado. Então se você está pensando em me atacar, eu vou fazer isso custar caro para você. Como? Eu estou preparado para te enfrentar. Agora, se eu estou aqui sentado, com a janela aberta, fui embora do carro, larguei a chave dentro, eu estou te convidando para você tirar vantagem. E assim, essas percepções, elas são muito importantes, porque nós estamos dentro de um jogo estratégico. O que significa dizer que nós estamos... Estamos falando também de seres humanos, e seres humanos são os filha da puta. É, e não só por sacanagem, mas por sobrevivência. É um jogo estratégico onde as minhas ações influenciam as suas. E tudo que nós estamos disputando, seja território, seja comida, seja recursos, seja saída para o mar, seja valores, entra em choque com os outros. E entra em choque com a minha sobrevivência, com a minha existência. Então, eu tenho que estar preparado para defender aquilo que eu acredito, para defender a minha casa, a minha comida, os meus recursos, a minha saída para o mar. E isso assim, não é sacanagem só. Não é que eu sou um louco obcecado. Eu tenho que me precaver. E aí, óbvio que o ápice dessa história que você está trazendo, Álvaro, e que o Igor já jogou aí na mesa, que são as bombas atômicas. Mas eu acho que a gente pode falar disso depois, porque esse é um mundo assim, a gente tem que mergulhar nele. É engraçado, né? A gente está descascando essa laranja. E antes até de a gente voltar a essa questão da intencionalidade da Europa em si, na sua própria formação, em relação àquele eles, que sugere um agente externo, que é os Estados Unidos, como você estava dizendo, que eu acho que é uma questão que eu queria muito que você comentasse. Tem um ponto que você trouxe também muito interessante, que é o seguinte, você fez um paralelo entre a situação geopolítica e a experiência do sujeito individual. Eu queria que você comentasse como você vê esse paralelo. Então, você falou assim, é como a pessoa que vai e deixa o carro aberto. Como você vê esse paralelo? Ele existe ou foi só uma figura de linguagem passageira? Não, ele existe. Só que o problema é que as pessoas, o ser humano, o indivíduo, ele tem uma dificuldade absurda de extrapolação. Ou seja, o comportamento dele no dia a dia é de um jeito. Mas se você vira para ele e fala assim, olha o comportamento do Igor, ele já não consegue, que é o mesmo nível de análise, é indivíduo com indivíduo, só que já é fora dele, fora da cabeça dele, fora da realidade dele, você já não consegue transpor para o outro. Imagina se a gente vai colocando isso em níveis de análises maiores, ou em escala maior. Porque qual é a escala que eu estou usando aqui? De países, de um jogo de poder ou de um jogo de sobrevivência do tabuleiro mais alto do mundo. Eu estou falando da sobrevivência ou da manutenção do seu bem material, que é o seu carro, que é na escala pequena, na sua escala individual. Então, isso realmente, os comportamentos, eles são uma réplica. Até porque um Estado é um conjunto de indivíduos. É exatamente aí que eu queria chegar. Você acredita que o Estado é a soma dos indivíduos? Ou, tipo, como Durkheim, como uma série de cientistas sociais falavam no século XIX, começo do século XX, existe algo a mais que emerge disso, que não são só os indivíduos? Então, pode até existir esse algo a mais, o orgânico, essa estrutura maior que toma a vida por conta própria. Mas, ela é uma réplica humana. Ela é um espelho humano. Ela tem as dinâmicas de interação do jogo humano. As decisões são feitas por humanos. Isso, e assim, a dinâmica é a mesma. Que dinâmica que eu estou falando? Vamos traduzir para o bem claro. Medo, honra, valores, escassez, perigo, segurança, sobrevivência. São essas palavras que ditam a nossa dia a dia pessoal. Elas ditam cada país. Mas não tem um, não existe entre os países, assim, uma política da boa vizinhança no sentido. A OTAN, ela foi criada, como a gente estava conversando aqui, na época do final da Segunda Guerra Mundial, para conter ali a União Soviética e tal. Cara, já faz o maior tempão que não tem mais União Soviética. E a OTAN não para de expandir. Isso. Então, assim, eu não consigo ver a OTAN também como o bom moço da história. Eles parecem ser meio filha da puta de querer, por exemplo, pegar a Ucrânia como aliado. Me parece um pouco de... Eles estão tentando impor à Rússia ali um... Como é que eu vou dizer essa porra? Sei lá. É como se eles estivessem entrando ali no território que é de influência russa, porra. Não dá para eles ficarem aqui, pá. Só com isso aqui já não dá para conter o que eles acham que é uma ameaça e tudo mais. Eles precisam, de fato... Esse ponto que você está trazendo é muito importante. E, assim, eu vou trazer você para dentro de um mundo, de uma lente de olhar o mundo para você entender, porque para mim a resposta faz esse sentido. Tem uma teoria das relações internacionais que diz o seguinte. O mundo é anárquico. Essa é a visão dos realistas. E os realistas explicam que o mundo é anárquico. Eu acho isso lindo, para ser sincero. Beleza. E o que significa ser anárquico? Significa que não tem regras. Cada um faz o que quer. E quando cada um faz o que quer, se você decidir pegar o celular dele, você pode. O que vai impedir dele pegar o seu celular? Isso. Então, você só depende de si mesmo para sobreviver e para ter segurança. O que você precisa fazer, então? Você precisa ser forte. Mas não tem uma curva de cavaleiros para impedir esse tipo de vida da vontade? Meu, você confia em todo mundo? Ah, eu tenho que confiar no meu vizinho ali, né? Mas você pode, você vai confiar sempre no seu vizinho? Vou tentar. Seria bom. Se todo mundo confiasse, não tinha esse problema. Mas como é que você estabelece confiança com estranhos, um? Como é que você estabelece confiança depois que a confiança foi traída, dois? Como é que você estabelece confiança com quem você não conversa, três? Porque assim, tipo, não é uma conversa entre o Rene e o Igor. É uma conversa entre todos os Igors e todos os Renes. É uma conversa coletiva de massa, de milhões de pessoas. Essa conversa, ela não existe. Ela não acontece na prática. Vai um representante meu falar com um representante seu. Só que aí, ele vira e fala assim, Ah, Igor não é bem meu representante. Eu não votei nele, eu não gosto nele. Eu acho as ideias dele traíras. Eu não confio nele. Então, você percebe como existem muitas camadas que separam para essa confiança que você se refere, que ela não é real. Rene, mas isso justamente não mostra que a lógica do indivíduo não é a lógica do país? Por exemplo, dentro de um país, eu tenho fundamentalmente a lei. E a lei vai dizer por que você... Qual é o problema de você quebrar o carro de alguém? O problema é que você pode ser preso. Não, não, mas é que o que ele está defendendo é a anarquia como princípio. Não, não, tudo bem, tudo bem. Entendeu? Eu estou pegando o gancho na outra pergunta. Como você... Eu entendi perfeitamente, mas como você estava colocando que existe esse paralelo... Eu não acredito que esse paralelo é adequado. Eu acho que existe, do ponto de vista institucional, diferenças básicas que vão, no final das contas, impedir que a gente faça um paralelismo claro e fazer da lógica do indivíduo uma lógica que é diferente dessa do país. Porque no âmbito do indivíduo, eu tenho, não só por uma questão psicológica, mas, fundamentalmente, o domínio da lei que acontece dentro daquele país. Agora, quando um país entra em guerra com o outro, as leis internas daquele país permanecem estáveis, na maior parte das vezes. Enquanto as relações internacionais e o conflito, que, no final das contas, desloca, enfim, ou transgride os acordos e a esfera de relacionamento estabelecida antes desse conflito. Então, no final das contas, é possível acontecer uma guerra e uma invasão, uma agressão internacional, sem que haja uma transgressão, do ponto de vista da lei, dentro desse país que fez a agressão. E isso, para mim, gera uma diferença entre as duas coisas. Nesse sentido, tem diferença, porque nós estamos falando de níveis de análise diferentes. Tem o nível internacional e o nível nacional. Para mim, não é só análise. Eu acho que é um nível de existência diferente. Isso. O que é o nível internacional? Ele existe? O que é internacional, entendeu? Não existe nada internacional. O internacional, ele é um conjunto dos nacionais. Perfeito. É que nem a ONU. E eu falo muito disso. As pessoas pensam assim, a ONU, Organização das Nações Unidas. Quando a gente fala em ONU, elas pensam assim, imagina que todos esses objetos aqui na mesa são países. E a ONU está aqui, a ONU é isso. Não. A ONU é o quê? São esses. A ONU é a mesa. Claro. É o conjunto de todos os outros. Então, claro, essa discussão é complexa e filosófica. Tem gente que vai falar, não, existe o mundo internacional. Mas, dentro da visão realista, os realistas vão falar assim, não, não. Existem os países. Todos eles são soberanos, ou seja, autônomos. Você é dono do seu nariz e você manda na sua vida e ninguém vai chegar perto de você. Por isso que é anárquico. Porque aí cada um vai fazer o que quiser. Mas eu tenho que voltar para a questão da anarquia, porque ela tem um problema na sua essência de pensamento, no sentido de você virar e falar assim, tá bom, eu vou ser forte e vou me proteger dele roubar meu celular, ou dele pegar meu celular, ou dele dizer, minha filha precisa de um celular porque ela está com uma doença e eu vou usar o seu celular. Você fala, não, não, mas agora eu tenho que cuidar da minha filha. Eu preciso do meu celular para mim. Não, não. E ele é mais forte e ele vai lá e pega o seu celular. Porque não é só em situações absurdas de, tipo, ele quer roubar o seu celular. Pode ser que ele precise do seu celular. E aí, quem tem prioridade? Aí você fala assim, não, tá bom, eu vou ser mais forte então. Eu vou segurar o meu celular e ele não vai tomar. Só que aí nós criamos um mundo onde só o mais forte consegue o que quer. É, e mais do que isso, em que as pessoas gastam muita energia disputando recursos de maneira irracional, né? Também, mas pior do que isso, se eu der todo esse poder para o mais forte, eu, que sou um mediano nessa briga de forças, também vou ser ameaçado. Então eu vou me juntar com os mais fracos e falar assim, é um perigo e uma ameaça à existência de alguém muito forte. E aí os países se juntam e fazem um fenômeno que a gente chama de equilíbrio de poder, que mantém um equilíbrio no mundo. Por quê? Se alguém começa a ficar muito forte, o que acontece com os outros? Quando você está jogando War, todo mundo aqui já jogou War. Quando tem um dos jogadores que começa a conquistar muita coisa, o que acontece naturalmente no jogo de War? Todo mundo se junta para foder o cara. Por quê? Para ele não ganhar o jogo, pô. Porque ele vai ficar muito poderoso e ele vai dominar o mundo. Então existe um movimento natural de equilíbrio do sistema. Isso é no nível sistêmico, isso daqui não é o país, não é o líder. É natural da sobrevivência do ser humano virar e falar assim, olha, nós não podemos deixar ele ser tão forte porque ele vai se voltar contra mim. Ah, mas eu não confio nele? Não dá para você confiar em ninguém. Não é sua família, não é o seu irmão. Dentro do Brasil, você não confia em todos os brasileiros. Por quê? Eles são estranhos. Somos da mesma família, porém somos estranhos. Você conhece talvez, sei lá, 20 mil brasileiros, 50 mil brasileiros. Você não conhece 100 mil brasileiros. Nós somos 210 milhões de brasileiros. Se você confiasse tanto assim nos brasileiros e você achasse que a confiança é a base de uma sociedade anárquica, eu não sei por que você tem chave na sua casa. Eu não sei por que você tranca o seu carro. Só que não é isso que acontece. É porque, assim, apesar de eu gostar dessa ideia aí, que ela me pareceu uma ideia de paz e tudo mais. Você não vai comprar ela. Eu tenho noção que ela é só uma utopia. Isso. Ela é uma utopia. Eu tenho na sua utopia. Eu tenho noção.